Reinaldo Gonzaga, tudo bem? Está tudo ótimo. Tudo ótimo mesmo. Reinaldo, a gente estava conversando esses dias atrás, eu acho que há dois dias atrás, e eu perguntei, vou começar essa conversa nossa aqui, falando do seu pai, o seu Castro Gonzaga, que é veterano ator, falecido infelizmente, e que deixou um nome muito marcante na geração dele, e principalmente nos primórdios da TV, já há cores até, ele participou dessa transição toda. Como é que era teu pai, Reinaldo? Reinaldo Gonzaga? Olha, meu pai era um, eu considero um grande cara, foi um amigo, ele tinha um temperamento forte, mas, ao mesmo tempo, e era do signo de peixes, como o seu, não é? Sim, sim. Então, ele tinha um lado doce, um lado amigo, um lado de confraternizar, era uma pessoa que gostava muito de agregar. Então, e ele, quando eu comecei a fazer teatro, comecei com 17 anos, eu tive todo o apoio, ele nunca me influenciou, nunca forçou para que eu seguisse a carreira absolutamente. Ele só me cobrava que eu estudasse, violava que eu estudasse, que eu ali participasse, enfim, seguisse as recomendações do professor, e eu não o fazia, olha, mas ele foi uma grande referência para mim, não só como ator, como pessoa humana também. Tem para mim que um dos papéis mais marcantes da carreira do seu pai foi aquele personagem do qual saía a formiga do nariz dele. A Saramandaya. Que foi Saramandaya. Aquilo foi tão marcante que criou praticamente uma estampa na carreira dele, uma marca realmente na carreira dele. Como é que vocês administravam essa fama toda daquele homem que saía a formiga em Saramandaya? É assim, para nós que somos atores, a gente às vezes tem, nós construímos personagens que nos marcam mais do que os outros. Principalmente quando você faz tipos característicos. Quando você faz um papel meio blasé, é uma coisa. Agora, quando você faz tipos assim que tem essa forma marcante, aquele jeito marcante na interpretação, realmente isso fica, isso perdura e fica na memória afetiva. do público. E ele gostava muito de fazer. Meu pai tinha muita paixão pelo que fazia, muita dedicação. Ele se dedicava, se entregava. Era um ator intuitivo. Eu, particularmente, também sou. Eu gosto muito de ver atores que são intuitivos, como Paulo Gracindo, por exemplo, que também para mim é uma grande referência. Aliás, essa geração... Essa geração é maravilhosa. Essa geração de vocês era... Eu falo de vocês porque você era um meninote na época ainda, mas você conviveu com todos esses... Armando Bogos... Toré Carreiro, Eva, tudo. Trabalhei com o Dulcina de Moraes. A Blair, como é que é o nome dela mesmo? Sandra, não é a Sandra Blair, não, é a Blair. Marília Pera? Não, o sobrenome dela era a Blair. Eu vou escrever o nome dela aqui, tudo bem. Quem? Que era amiga, inclusive, fez algumas... Eu acho que deve ter feito novela com o seu pai, mas enfim. Era uma geração de atores, que também a televisão tinha um outro peso que tem hoje. Hoje ela está praticamente relegada a um terceiro plano por conta da força da internet. Mas a sua mãe, como é que chamava a sua mãe? Isabel. Isabel... Isabel Labate Vitale, porque eu sou neto de italianos, de imigrantes, por parte de mãe. Nasci em São Paulo, na 13 de maio, aqui onde nós estamos, e fui criado no Rio de Janeiro. Com 11 meses eu fui para o Rio de Janeiro, quando meu pai foi para o Rio para trabalhar em rádio, porque ele trabalhava aqui na Bandeirantes. E quem trabalhava com ele na Bandeirantes era Cacilda Becker. Cacilda Becker. E quem levou meu pai para o Rio foi o Jota Silvestre. Nossa, que depois ia apresentar os programas 8800, ele apresentou um monte de programas interessantes. O Céu é o Limite. O Céu é o Limite, isso. E foi ele que levou meu pai. Tem até foto com o Collor, né? E eu fui com 11 meses para o Rio. Então eu fui, na realidade, criado no Rio de Janeiro. Mas sou nascido aqui em São Paulo, paulistano mesmo. E a sua mãe não era atriz? Não, mamãe não. Como é que ela lidava com dois atores dentro de casa? Teu pai jogando formiga pelo nariz. E você judiando a dona Xepa, cara. Pois é. Você foi o filho mais desgraçado do Brasil. E era corte, maravilhoso. Você foi o cara mais odiado naquele período. É, depois ele se converteu. Depois ele ficou bonzinho, né? Mas era impressionante ter o papel, né, cara? Porque você era o filho da Xepa, cara. Quem iria fazer esse papel, inclusive, na época, era o Marcos Paulo. Isso. Ele não pôde, por algum motivo, ele não me lembra exatamente. Mas Deus faz as coisas certinho. Não, nada acontece por acaso, né? Até o que a gente também deixa de fazer. Não, você fez alguns outros papéis que a gente sabe, como Minha Eterna Namorada. Minha Doce Namorada. Que daí veio aquele título, Namoradinha do Brasil. Namoradinha do Brasil. Foi a segunda novela. Você estava lá. Eu pesquisei, seu Reinaldo, e não tem nada, não. Seu nome nessa novela era Walter, sim, viu? Não, não. Sim, inclusive, dentro do Memória da Globo, eu fui lá, vasculhar o que que era. Eles vacilaram dessa. Seu nome era Walter, em todas as fontes que tem, era Walter. Era Glauco. 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 Glauco era o nome desse personagem. Que era o trio, né? Era o Enio Carvalho, Roberto Perillo, Cláudio Masa. Roberto Perillo, é o Roberto Perillo, sim. Cláudio Masa. Que eram os galãs da época, né? É. Os galãs da época eram você, eu estou falando que você já é depois do Francisco Cuoco e da Tanciso Meira, que estouraram um pouco antes. Estouraram um pouco antes, um pouquinho antes de vocês, né? Depois vieram os galãs, né? Que seriam Cláudio Marzo, você, o Perillo, tinha o... quem mais? Cara, de bonitão, acho que era vocês mesmo, né, cara? Mas eu não gostava do negócio de galã, não. Eu gostava de fazer tipo. Tanto que eu recebia memoranda. Reinaldo, o direito é gravado. Reinaldo, não sei quem gosta. Reinaldo, não sei o tempo. Uma mesma coisa chata. Gostava de fazer tipo, já. Tive raras oportunidades, mas eu não... O galã, assim, para mim, não é uma... Fico muito vilão também, né? Mas as revistas vendiam por conta de vocês. Ah, sim, sim, sim. Tudo bem. Apresentamos muito baile de debutantes, né? Isso a gente fazia muito, né? Viajava para fazer os baile de debutantes. Naquela época a gente convidia de poucos anos, 30 anos. Então, foi uma época muito boa. Havia muita disciplina, né? O nosso... Hoje, a diferença é enorme. Sim. Eu trabalhei com grandes atrizes, das quais eu tenho maior carinho e amizade. Você trabalhou simplesmente com todas as grandes atrizes. Ibi Ferreira me dirigiu em dois trabalhos. Fomos muito amigos. Natália Timber, que eu amo de paixão. Beatriz Segal. Célia Biar. Célia Biar. Lembrei o nome. Lembrei o nome. Não era Blair, é Célia Biar. Célia Biar, que fiz com ela minha doce namorada. E também meu primeiro amor. Sim. Célia Biar. Uma grande atriz. Grande atriz, maravilhosa. Excelente colega. Era uma safra de atores. Essa turma veio de teatro com outro esclarecimento. E também veio de rádio. Muitos deles também vieram de rádio. Paulo Gracindo, Mário Lagos, meu pai, vários, vários atores. O Lima Duarte veio no rádio também. A própria Fernanda Montenegro veio de rádio. Sabe o que é a Fernanda lá? Locutora da Rádio Ministério da Educação do Rio de Janeiro. E aqui eu citei agora a irmã da... Pô, meu Deus. Acabei de falar o nome dela agora. Trabalhei também com a Cleide Acones, irmã da Cacilda Becker. A Cacilda Becker também veio de rádio, da Rádio Bandeirantes. E quando eles formaram o TBC, meu pai que me conta isso, a Cacilda disse, Cacilda, você tem que ficar aqui com a gente. Você atua para estar aqui trabalhando no TBC. Pô, pai, não posso. Eu tenho filhos. Não tinha condição. Porque quem fazia teatro, naquela época, onde tinham as companhias, eram atores que já tinham recurso. É, poucos eram os atores que tinham recurso. Antigamente era tudo companhia. Companhia Paula Tran, Tônia Carreira, Adolfo Celi, Dulcina. A Dulcina também tinha Maria della Costa, Eva Tudor. Tinha as suas próprias companhias. Maria della Costa era lindíssima também. Então era um outro tempo. Bons textos. E as novelas também. Era tudo texto inédito, porque os escritores estavam aí sim. Então a base toda estava naquela época. É isso tudo. Você começou a... Vamos começar do começo então de novo, seu Reinaldo. É Reinaldo Gonzaga do quê? É só isso. Meu pai, uma vez conversando com ele, meu sobrenome teria que ser Reinaldo Vitale Gonzaga. Sim. Que meu avô é Arcandelo Vitale e minha avó é Tcharsa Labate. E um dia eu falei, poxa, papai, como é que você me dá uma mancada dessa? Eu lembro que ele colocou as mãos no rosto, assim como você está. Desculpe, meu filho, são os erros da juventude. Então, na realidade, foi omitido esse Vitale. Então, meu nome seria Reinaldo Vitale Gonzaga. Mas ele não colocou o sobrenome, que seria dos meus avós maternos, que sobrepõe-se o nome masculino, o sobrenome masculino. E aí ficou Reinaldo Gonzaga só. Aí você nasceu aonde? Eu nasci no bairro do Bixiga. Aqui, né? Ah, você falou que nasceu aqui, posso, na Três de Maia, onde a gente está, né? Nasci na Três de Maia. Você nasceu aqui na Três de Maia, né? Mas com 11 meses já estava no Rio de Janeiro, mas toda a minha família é daqui. E você começou a atuar com quantos anos? 17. Teatro. Teatro? Teatro. Quem foi que te chamou para lá? Não sei. Caiu de paraquedas. Na hora que você viu, você estava lá? É, quando eu vi, eu estava lá. Com o Bem-vindo Siqueira também, que também não se lembra. E o Luiz Gonzaga Júnior, conhecido, que nós chamamos de Luiz. Bem-vindo Siqueira é um baita ator também. Exatamente. Hoje está morando em Portugal, né? Isso. Então nós começamos ali juntos. E o Luiz dava aula de violão para mim, irmão. Luiz Gonzaga Júnior. Morávamos todos num bairro chamado Ilha do Governador. E eu sugeri, então, que tivesse música nessa peça, né? Que era uma peça chamada Joana em Flor e Outras Histórias. Foi o primeiro trabalho. Bom, para encurtar a história, ele entrou no grupo e começou a participar conosco desse trabalho, né? Tocando ali o seu violão e com composições também feitas para esse espetáculo, né? Que era um texto do Reinaldo Jardim, aliado a alguns poemas de Brecht e tal. Aí depois eu fiz o assalto, o massacre, o beijo no asfalto. Aí fui fazer no teatro, até ir para a televisão, levado pelo Paulo Goulart. Ah, não foi teu pai que... Não, não, não. Meu pai, inclusive, na Sáquia, não estava nem na Globo, né? E aí ele fazia uma novela aqui em São Paulo, se não me engano, chamada Pedacinho de Chão, do Benedito Rui Barbosa. Aí o Paulo Goulart queria fazer uma peça de teatro comigo, né? Ele me chamou para fazer um trabalho com ele. E aí, essa peça, esse trabalho não se consolidou por questão de produção. E aí ele me chamou, então vem aqui a Globo e tal, que ele já tinha falado comigo. E marcou um segundo encontro. Nesse segundo encontro, ele me disse, olha, Reinaldo, infelizmente, nós não vamos poder fazer esse espetáculo. Uma questão de produção. Enfim, já tomou um café? Vamos tomar um café, vamos pegar ali, batemos um papo. E se eu não tenho vontade de fazer novela, não? Eu digo, ué, bicho, o que vier, a gente faz e tal. Aí ele me levou, na época era uma novela, foi a primeira novela que eu estrei, chamada A Próxima Atração. E aí, ele me levou o produtor, que esse produtor na época era o Biratã Martins, filho do Erivelto Martins, com a Dalma de Oliveira, irmão do Peri Ribeiro. Era produtor dessa novela. E aí foi ali que eu estrei, né? E você estava com quantos anos? Ah, eu ia ter meus 21, 20 para mim, 20, 21 anos, eu acho. Por aí, por aí. Estranhou? Não, não estou estranhando. E já quando tinha que fazer sotaque de gaúcho, né? Como é que eu vou fazer? É, o que era assim, era homem 1 e homem 2, né? Eu estava iniciando ali, os caras não me conheciam. E aí, na época, o diretor artístico era o Daniel Filho. E que viu a cena, falou, pô, tem que aproveitar esse garoto. Quem me contou essa história depois foi o Walter Negrão, que era o autor da novela. Puxa! Aí, eu tinha que contracenar com o Paulo Gracinha. Daí eu falei, poxa, papai, ela só... O cara é um gaúcho de fronteira. Pô, não posso falar desse jeito, carioca. Eu tenho que dar um jeito. Eu nunca tive muita dificuldade de fazer... Sotaques, assim, ou de nordestino, ou de mineirinho, ou de papai. Eu digo, quer saber? Eu vou meter um gaúcho aqui. Era gaúcho de fronteira. Aí, a primeira fala era assim. Dá licença, senhor Freire do Balbino. Trago notícias de Bajer. Estive com a guria aquela, tio. Joga limpo que ninguém te ofende, guria. Então, eu meti aquele sotaque que eu não tenho nem saber. Eu vou ver o que vai dar nisso aí. E aí, esse personagem passou a ter um nome. O Daniel, não tem que aproveitar esse garoto aí. E aí, o meu personagem, esse homem um, passou a ser Tibério. E já, a segunda novela, foi Minha Doce Namorada. Puxa vida. Foi assim. Sempre com esse vozeirão. É, não sei. Talvez. Esse vozeirão veio do teu pai. Você tem a mesma voz do teu pai. É impressionante. Puxa, né, o DNA. Não, mas é impressionante. Porque você te ouvindo, parece que está ouvindo o seu pai. É uma coisa que... DNA aí está sempre batendo no talo, né? Sim, sim. Por conta dessa vozeirão toda sua, como é que ficou a música na tua vida? Você notou ela um pouco mais presente a partir de quando, Reinaldo? Não, não. Ela vem antes. Eu já compunho, eu já... Então, você deixou ela de lado para poder fazer um pouco de teatro. Não, com 15, 16 anos. Mas você é sempre fatuante da música, então? A música veio antes. Ah, sim. Veio antes, assim, amadoristicamente. Não, mas o que eu estou dizendo. Muito, mas não, eu já tinha essa ligação. Mas durante as novelas, aquele auge que você estava, Filho da Xepa, Um Ano Antes, Um Ano Depois, Vamos Ser Mais Justos, rolava música? Você fazia música? Você apresentava? Não, não. A única vez que eu me apresentei, bem jovem, foi nesse período do teatro com o Luiz. Então, é isso que eu estou dizendo. Foi num clube lá, cada um cantou uma música e tal. Mas a composição, não. Eu já acompanho desde os 16, 17 anos com a minha irmã. Tanto que quando nós, o Gonzaguinha, foi para o grupo, nós fizemos juntos o tema da peça, que é o Tijona em Flor. Depois ele fez uma outra canção chamada Erva Rasteira, feita para o trabalho. E depois essa música é conhecida. Erva Rasteira nasceu para ser pisada, mas descuida ela paga com espinho. O homem que é homem de valor, se levanta e conquista o seu caminho, etc. Essa música foi feita para a peça, Joana em Flor, onde depois ele grava um compacto, com essas duas músicas. Quando nós estávamos fazendo uma viagem para Aracaju, ele conheceu o João Melo, que era produtor da Philips. Poxa. Entendeu? Mas a música, o que acontece? E quando eu tinha uns 24, 25 anos, o Sérgio Melo, filho do João Melo, que era produtor do Luiz Melodia, cheguei a fazer lá umas músicas lá na Som Livre. E eram músicas já, composições nossas. Só que o Sérgio Melo foi depois para Paris, foi morar na França. Largou tudo, abandonou tudo e a gente também ficou com isso. Foi na Som Livre, fizemos essa primeira experiência lá na Som Livre. Porque você fez uma apresentação aqui, olha que coisa engraçada. Quando o teu nome apareceu para a gente, a gente se encontrou, na verdade, num show do Kleber aqui. Isso nós estamos falando de uns 5, 6 anos atrás. Aí, a sua produtora da época, que era a Susie Sherby, eu falei assim, Doni, esse aqui é o Reinaldo. Canta muito e compõe músicas lindas. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela falou assim, vamos fazer alguma coisa aqui, assim, 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 assado. Entrou a pandemia, a gente não fez nada. Mas ela falou assim, poxa, mas eu conheço ele como ator, como filho da Xepa. Ele não tem nada a ver com música. Até que eu me deparei com ela, é jazz. E comecei a ver as outras suas composições. Tu escreve muito bem. Você é um grande compositor. É impressionante a tua pena. É assim, você escreve muito bem. Suas músicas são muito bem escritas. Agora, a sua predileção, porque eu estou vendo, é muito bossa nova. Isso é por conta do Rio? Isso é por conta do Tom? Ou isso é porque é uma maneira mais fácil que você encontrou de compor as suas composições naquele estilo? Não, porque na realidade eu tenho canções minhas. As canções que eu fiz não são, eu posso até te mostrar depois, não tem essa linha, essa pegada de bossa nova. Só que, quando eu tinha 14 anos, foi assim. Eu era do rock'n'roll. Então, eu ouvia um programa na rádio, na rádio Marinho que veio a chamar Hoje é Dia de Rock. Let's want fun money, bobbling, bobbling, bobbling. Eu ouvia isso. Eu adorava. Pegava um violãozinho de plástico e ficava ali, eu era o próprio. E fechava a porta do quarto e ficava ali. Quando eu, 10 anos de idade, eu fui na vizinha, na casa da vizinha, estava um disco com o João Gilberto, Chega de Saudade. Aí, eu vi, aquilo me tocou. Me escrevendo, vem ouvir o balalá, o balalá. Aí, Maria Ninguém, tinha essa música. Lindo isso. Vai minha tristeza e desai. Então, chega de saudade. Aquilo ali me tocou profundamente. Aí, aquilo ficou. Com 14, 13 anos, eu vim estudar em São Paulo, numa cidade chamada Caconde. Fiquei um ano. Meu tio morava lá. Divisa com Minas, né? É. É, divisa com Minas. Aliás, tem uma brincadeira que ninguém sabe quem quer ficar com Caconde. Se está em São Paulo, vai em Minas. E aí, eu estudei lá um ano. Quando eu voltei, já com meus 14 anos, aí, por exemplo, eu estava ouvindo um Beatles. Aí, eu digo, deixa eu dar uma viradinha, não dá. Eu ouvia, de repente, um João Donato tri. Aí, eu digo, vou ficar... Suingão. E era instrumental. Porque, geralmente, galotada, agora, cantada e tal. Eu fiquei ali. Então, eu criei essa afinidade. E aí, eu fiquei fã da... Do estilo. Do estilo. Sim. Então, não só da canção, harmonia, como letra. Então, tudo, tudo. Então, a Bossa Nova me conquistou, realmente. Tanto que eu tinha figurinhas guardando, aquelas coisas todas. Mas, na hora que você ouve, no dia do show, na apresentação aqui no Estúdio 8, eu não tinha ouvido ainda as músicas. Foi no ensaio, inclusive. Eu não tinha ouvido as músicas, eu não sabia. Eu conheço a sua voz, sei que é uma voz forte. Mas, cara, é surpreendente como você casa muito bem com esse estilo e como você escreve de novo. Você escreve muito bem. Suas letras são muito bem compostas. Ela tem uma melodia. Ela leva você, realmente, a ouvir uma história que... É um frescor de uma Bossa Nova, nova, realmente. Feita agora, nesses dias atuais. E eu quero te parabenizar por isso. Muito obrigado. Porque, além de ser um bom ator, um ótimo ator, você também é um ótimo cantor. Um ótimo intérprete. Então, quando você junta essas duas coisas, o ator e o cantor, você tem uma força de interpretação muito grande quando você está no palco. Nós estamos batendo esse papo aqui no intervalo de um ensaio, de um show que você vai fazer aqui também em dezembro, uma hora próxima. Isso foi inventário. É? Você... O quê? Só piano, né? Vai ser só com piano. Só com piano. Não, piano é de... Isso é de fé, é um desafio, né? Aí eu te chamei. Mas aí, assim... Aí eu te pedi... Bora, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma parte declamatória. Cara, todo mundo fica de olho arregalado, porque ninguém está esperando ouvir uma música declamada com a força de declamação que você tem. Entendeu? Então, assim, é impressionante e impactante quando você está realmente na frente da luz. Isso ainda te remete àquela questão da televisão e às raízes do teu pai? Ou você mudou durante um tempo? Durante o tempo? Durante a passagem de tempo? A muda, sim. O amadurecimento... Sim. Eu gosto muito de observar, né? Por mais que você pode estudar estandes lábios, você pode fazer o que for. Porque eu vivenciei isso. Às vezes, o feito... Intelectualmente, ele conhece toda uma teoria. Mas quando ele vai para a prática, a história é outra. Então, quando você amadurece, quando a gente amadurece, é curioso, porque você... Quando você vai para o palco, quando você tem acesso a um texto e ali você começa a desenvolver o personagem, o que você vivenciou, as tuas dores, as tuas alegrias, as tuas frustrações, as tuas tristezas, elas estão todas ali registradas. E quando você pronuncia, quando você verbaliza, diz um texto, já está tudo ali. Eu não acredito em nada pronto. O ator está pronto. Ah, não, meu personagem está... Nada está pronto. Você sempre tem alguma coisa a acrescentar e esse é o desafio que eu gosto. Porque se você for reparar, o que manda é o sentimento. Uma letra só, que é a letra E, é uma letra. Você consegue dar vários sentimentos. Aí você fez um gancho de uma brincadeira que nós fizemos aqui. Que agora eu vou pedir para você repetir essa brincadeira que nós fizemos aqui há dois anos... Já foi dois anos atrás. Me dê a sua interpretação do E. Você lembra disso? Lembro. É assim, é porque essa letra, ela vai corresponder a um sentimento, aquilo que eu estava falando. Claro que com a frase, aquilo ali, o contexto está todo ali. O ator Luiz Guilherme esteve com a gente aqui. Você deve conhecê-lo. Sim, sim, sim. Luiz Guilherme. E nós fizemos uma brincadeira com ele, lembrando, inclusive, ele lembrou, inclusive, um caso que ele teve com o Procopio Ferreira. E também pegou as várias inflexões em cima de uma frase. E nós começamos essa brincadeira porque nós conversamos sobre você e o E. Sim, sim. Então eu queria que a gente repetisse, para que ficasse registrado aqui, as inflexões da letra E, ou da frase E. Tá bom. Vamos lá. É. 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 Genial isso, cara. Porque passa um sentimento por trás disso. Até aquele... Não é isso? Então, com uma letra, você passa um sentimento. Então, quando você... É. Eu sabia que isso era possível. É. Se deu bem, né? É. Não é isso? Seria o subtexto, né? Sim. Então, ela cria esse... Então, se eu fosse fazer o teste com o ator, eu ia... Toma essa letra aí... E faz aí. E faz aí. É impressionante. Reinaldo, muito obrigado a sua atenção. É sempre muito bom demais estar com você. A gente aprende muito com a tua presença. Muito obrigado. Além da sua educação, da sua polidez, da inteligência que você é. Isso você passa pra gente, principalmente a sua experiência. Mas, Anji, eu queria ver com você o seguinte. A gente sempre faz uma brincadeira aqui com o pessoal que vem pra cá, porque nós estamos numa casa de música. Sim, sim. E você é um músico, um compositor. Eu vou te dar algumas posições musicais. Eu quero que você monte uma banda sua. Não importa quem seja, se está vivo ou se está morto, tá bem? Sim. Você vai ter que montar uma apresentação. Eu vou te falar a escalação do instrumento e você coloca a pessoa em cima. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Vamos começar pelo cara que toca mais harmonia, que é o pianista. Me dá um pianista. Quem eu escolheria? Quem você escolheria pra estar nesse piano, nessa apresentação sua? João Donato. Porra! Não esperava. Não, pensei que você pode chamar o Tom Jobim. Não, porque aí tem aquele swing, né? Que é importante também. Então, o João Donato é melhor que o Tom nesse quesito, realmente. É, não faço nenhum juízo de valor. Claro que o Tom tem uma outra vivência. É uma S soberana. Não, mas eu faço. Mas é... Então eu peguei o Donato. Tá, vamos lá então pra fazer a cadência, um baterista. Um baterista. Eu chamaria... E, rapaz, aí é difícil. Por favor, chamar o meu amigo César Machado. Poxa! Parceiro, hein? Parceiro tem uma música que eu vou te mostrar depois. Sim. Ou aquela música... Então, pois é, feita... É, é verdade, é verdade. Vamos no baixo. Caramba! Baixo! Poxa vida! Aquele baixista da Anacal, o negão. Mas tem que ser brasileiro? Não, qualquer um. Então é isso aí. Você me fala o nome. É isso aí. Tá bem, tá escolhido. Eu não tô lembrando o nome dele aqui, mas tá aparecendo aqui a carinha dele e o nome dele aqui também. Vamos agora pra guitarra. E agora você pegou, sei lá, Hélio Delmiro? Boa! Hélio Delmiro, tá certinho. Agora uma cantora. Não vou colocar um homem pra cantar com você que fica deselegante. Mas uma cantora que pudesse fazer um dueto contigo. Bom, teria que ser uma contralto, né? Não, não importa. Importa? Não importa. Ela canta muito. Ela faz qualquer tipo de tom, qualquer tipo de variação. Ah, cara. Sei lá, Elis e Edindo? Elis? Elis. Se bem que ela não deixava você cantar, mas ela estaria ali. Sim, sim. Mas se fosse só fazer um dueto. E nós cantamos juntos aquela história que eu te contei. É verdade. Conta essa história antes da gente terminar. É o seguinte. Não, quando ela foi lá em casa, eu tinha 14 pra 15 anos. Eu tinha voltado justamente. Na verdade, ela era amiga do seu pai. Não, ela era amiga de um amigo de meu pai. Ela tinha chegado do Sul pra fazer a carreira aqui. Tanto que ela me fala do Beco das Garrafas. Aqui ela encontrou o Kleber de Souza. Você sabia disso? Não, não. Uma das primeiras bandas que ela tentou formar aqui, isso que me disse foi o Kleber de Souza. Disse aqui, inclusive. Uma das primeiras bandas que a Elis veio a montar, quando ela chegou do Sul, fresquinha, dois dias depois, ela trombou com o Kleber de Souza. O Kleber depois veio fazer parte do São Balanço. Ele, o César Camargo, enfim, o Ayrton. Mas ela veio fazer parte de uma banda que o baixista era o Kleber de Souza. Tá aí um baixista bom. Vou colocar o Kleber na sua banda. Tá aí, isso. E outra cantora também, pode ser a Leny, que eu gostava. A Leny? Também, você colocou o João Donato com a Leny. Leny, perfeito. Infernal. Pode, né? É, a Leny fica aí. E ela... A gente tinha um relacionamento muito bacana. A Leny, a última gravação dela ao vivo foi feita aqui. Foi feita aí. Foi emocionante. Ela me deu muita força, né? Na época. E ela sempre dizia assim pra mim. Olha aqui, Reinaldo. Quando você for tocar, é o seu tom. Não importa se seja... Tem que ir no seu tom. Você não tem que acompanhar. Não, não. É o seu tom. Achar o seu tom e ir ali. Isso é o que vai te dar o conforto. E realmente, sempre que nós vamos achar o tom... Se tem o agudo, já vou direto no agudo pra saber que ali... É a tua região de segurança, o teu limite... É o meu registro. Meu registro, né? Então... Eu tenho uma história com a Leny aqui, que é muito engraçada. Que ela estava sentada na sala e a gente estava passando algumas produções nossas. E aí, nós mostramos um disco do Osmar Baruti com a Alba Santos gravado aqui. E ela pegou, encostou a orelha bem perto da caixa e falou assim... Doni, aumenta um pouquinho. Peguei, eu aumentei um pouquinho mais. E ela começou a prestar atenção na voz da Alba Santos. Que é uma cantora decepcional. Ela pegou e falou assim... Deixa eu ver a cara dela. Você tem uma foto dela? Peguei, eu mostrei uma foto da Alba pra ela. Essa foto que está aparecendo agora aqui pra todo mundo. Ela pegou e falou assim... A filha da puta é bonita. Aí não vale. Aí não vale. Aí é cachorrada. Ela vai querer tudo pra ela. Eu falei... Ela é Leny, né, cara? Ela tinha essa... Tinha, tinha. Essa sagacidade, esse amor pela música. Sim, sim, é verdade. E o swing, né? Mas voltando lá na Elisca, o teu pai, desculpa. Não. Não, aí meu pai falou... Ah, meu filho gosta muito de música. Tem um violão aí? Tem, tem, tem. Aí nós fomos lá pra morar numa casa de dois andares. Dormia com meu irmão. Aí nós subimos, sentamos ali na cama. E ela tocou, tocando, cantamos a música do Marcos Vale, chamado Gente. Gente que entende, que não sabe dar, porque nunca na vida sofreu por não ter. Lembra disso? Sim. Desde quando fez essa terra pra gente, pensou em fazer tudo bem diferente. Não que eu queira ter muito... Aí cantamos essa música, só isso. E ela, me lembro, nunca me esqueço, ela veio do Sul, na Rio Grande do Sul. Ela cantou... Eu só me lembro desse trecho. Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor. Vou rever meu Rio Grande, vou tão só com a minha dor. Eu só me lembro desse trechinho. Aí eu canto o ré, mas não me lembro. Isso ficou gravado na minha mente. E papai falava com ela, ela está compondo. Ô Castro, cadê a música? Agora virou ator. Já estava na televisão. Agora virou ator, esquece, esquece. Já imaginou ele exigindo, a gente que ela descobria cantor e compositor. Já imaginou. A vida tem essas historias. Não, mas eu acho que o que é seu na música é seu e vai acontecer, porque as suas composições de novo são muito bonitas. Parabéns mesmo, Reinaldo. Muito obrigado. Cara, muito obrigado de novo. Eu que te agradeço. Sério mesmo. Você é um querido. Você que é um querido. Todos vocês aqui são muito amáveis e vocês têm um trabalho belíssimo, reconhecido por todos. Um grande beijo, viu? Outro para você, querido. Muito obrigado. Obrigado.